Ah, meu, eu tô mostrando aqui agora meu carro Nissanismo no vídeo, e agora eu vou mostrar o teu, Marcelo, Paganizondas 5Q. Ó, aceleração 891. Vou comer poeira, hein? Tá muito bom pra tudo no meio. Eu vou comer poeira agora, hein? Eu vou comer mesmo, eu acho, cara. Tá isso aí. Nossa, eu peguei na largada ali também, mano. Olha o trabalho. Parece que ele pode estar rindo. Nossa, o trabalho é de caramba. Info positivo, multiple vehicle pursuit. Dispatch, uh, there's some roadblocks here. We gotta contain our suspect. Nossa, Rodeio. Vai ver o que eu fiz nesse vídeo, cara, quando eu postar lá no Facebook. Uh, we got the roadhead blocked off. The roadblock didn't work. He made it, uh, yeah, he made it through. 5-1's requesting an update, fellas. Can we get some info? Info stop, não, mano. We got my hands full, just keeping it up with the... Hoje eu já mando a jogar um bagulhinho aí pro alto. But, uh, we gotta get... We gotta close some more street. Nossa, no final da blazer agora, hein? Uh, copy that. Uh, units ahead or just get another one going. Uh, we set up a roadblock, just bring him to us. Uh, yeah, yeah, vehicle, uh, vehicle still mobile, still mobile. Tô batendo em tudo quanto é tipo de parede aqui. Tô batendo em tudo quanto é tipo de parede aqui. Tô batendo em tudo quanto é tipo de parede aqui. Uh, 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 uh Marcelo querendo portar caminho velho Ae, target went through the block Ok, suspect hit the roadblock Nossa mano, tem que ir até o posto Ae sentar naquilo que ele fez Que mais? Nossa, nem deu pra tirar o pneu, fiquei agarrado Outro sino da Blaze mano De um carro aqui também Spikes in the center line, stay out of center Nossa, eu apertei bem antes pra ativar, demorou pra caramba pra ativar Depois de eu bater no rino que ativou É galera, Marcelo querendo portar aqui E aí, vamos lá E aí, vamos lá E aí, vamos lá Marcelo caiu aqui no vídeo Na fuga do jogo caiu em tudo Só eu que vou passar nessa fuga Infelizmente Valeu, essa foi mais uma gravação nossa aqui Copy code 4 Uh, I'm just gonna send a record over and let's I'm just gonna send a record over and let's